Em 2023, o Império Serrano estará de volta à elite do samba. A verde e branca de Madureira foi a campeã da série ouro e desfilará no grupo especial. O enredo sobre o capoeirista Besouro Mangangá liberou a apuração de ponta a ponta. Para 2023, o desenvolvimento do enredo do Império Serrano ficará a cargo do carnavalesco Alex de Souza, desligado recentemente do salgueiro. Já o intérprete da escola será Ito Melodia, que deixou a união da ilha. A agremiação anunciou Junis Capim como o novo coreógrafo da comissão de frente. Marlon Flores e Daniele Nascimento defenderão o primeiro pavilhão no retorno da escola de Madureira ao grupo especial. Arlindo Cruz é confirmado como o enredo do Império Serrano em 2023. O enredo foi batizado como Lugares de Arlindo, que remete à geografia do samba do homenageado, com destaque para Madureira e os subúrbios do Rio de Janeiro. Amazônia do Alentia, salve o Manoel Pereira, é a lua de cabaco, o rabo de arraia é pedreira. Não chore não, meu mano, que eu volto já. Não, não é todo o império.